Música Estamos aqui na Formobile, diretamente do São Paulo Expo. Muitas novidades, lançamentos para toda a indústria de móvel e madeira. Aqui nós temos o stand da Indústria do Futuro, que é uma aplicação programada para você vivenciar a indústria do futuro na sua empresa. Você pode pegar o seu brinde, o meu já está aqui comigo, e você pode também participar das outras atividades, ou da indústria, ou da marcenaria, ou também em tendências. Formobile está imperdível. Música Você que faz parte da indústria moveleira sabe que a cada dia a demanda por móveis personalizados vem aumentando. Como adequar a sua produção para atender esse público tão exigente? Nós, a nova tecnologia, temos a solução. Trouxemos para a Formobile 2018 a célula Indústria do Futuro. Música Música Estamos aqui com a célula de manufatura do futuro na Formobile 2018, apresentando conceitos da indústria 4.0. A CMF é um exemplo de utilização de sistemas robotizados para o setor moveleiro, produzindo para o cliente um produto totalmente customizado. Música Temos aqui robôs escaras, robôs colaborativos, robôs de seis eixos, apresentando o que há de mais seguro e o que há de mais moderno em termos de tecnologias para a indústria moveleira. Música 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 Música